Você com certeza já ouviu falar de Garten of Bambam, se você não sabe o que é isso, eu vou te explicar. Ele é um jogo de terror que lançou recentemente o 1, 2, 3, em breve vai lançar o 4, onde a gente é o pai e a gente vai buscar a nossa criança na escola, só que ela desapareceu e a gente acaba entrando em uma aventura aí pra tentar recuperar os nossos filhos, sabe? Essa aí é a história principal do jogo, mas cara, será que tem um jeito de fazer avatares do Garten of Bambam aqui no Brookhaven? É exatamente isso que eu vou fazer! Tá bom, primeiro eu vou ter que tirar aqui todos os meus itens do Roblox, daí eu vou ter que colocar esse D, doido, eu também vou colocar aqui esse D aqui, e por último vou usar esse aqui. E véi, dá pra perceber que literalmente eu virei aqui o Bambam, pelo menos esse aí é o nome que eu acho que ele tem, né? Eu não lembro se é exatamente esse nome, mas cara, eu virei literalmente o Bambam. E véi, tem um jogador vindo aqui na minha direção, é doido. Será que ele percebeu que eu virei o Garten of Bambam aqui do Brookhaven? E véi, ele mandou aqui o emoji pensando... Ele é um cara que pensa, sabe? Provavelmente ele só se comunica através de emojis. Ô véi, volta aqui doido, você acha mesmo que escapou aí do Garten of Bambam? Véi, eu ainda não zerei Garten of Bambam, então não sei todos os nomes e tals, Mas cara, ele tá me olhando aqui, ele disse aqui para de me seguir, Bambam. Ah é véi, agora que você falou que eu não vou parar, viu? Volta aqui doido, que eu tô bravo. Cara, ele deve estar com muito medo, meu Deus cara. Ué véi, o que aconteceu? Ele parou aqui no meio do nada. Ué véi, o que aconteceu cara? Ah, ele saiu do Brookhaven, meu Deus cara. Não, ele literalmente saiu aqui do Brookhaven por causa do Garten of Bambam. Não, beleza doido, ele saiu né cara. Mas galera, esse aqui é apenas o primeiro avatar de todos, de vários que eu vou mostrar nesse vídeo. Cara, eu vou tentar te mostrar pelo menos todos os avatares, Eu vou te mostrar literalmente todos os avatares de todos os monstros, sabe? Tá, deixa eu ver se eu assusto outro jogador. Ué, véi, do nada aqui o Woody do Toy Story doido, volta aqui cara. Vem, eu quero fazer aqui uma entrevista. Ô véi, tá me vendo não cara? Ele tá correndo aqui, e véi, ó a cabeça desse cara doido. Meu Deus. Ô véi, para aí véi. Ah, ele parou, me obedeceu né. Ele disse aqui bicho feio. Ah, bicho feio, olha você então doido, essa cabeça aí, parece o Alien. Cara, ele tá tentando me zoar doido, que isso. Eu disse aqui, é, espera um pouco aqui, um minutinho sabe. Ele disse aqui, ok. Tá galera, eu vou fazer aqui o próximo avatar do Brookhaven, pra assustar esse cara. O próximo avatar do Garden of Bambam. Tá, vou subir aqui em cima, beleza. E doido, agora eu vou fazer aqui o Nightmare Bambam. Literalmente, coloquei aqui esse D, eu vou tirar aqui esse chapéu. E doido, olha só isso aqui doido, agora você vai ver cara. Véi, será que ele tá me vendo? Véi, agora eu tô bem mais tenebroso, sabe? Muito mesmo, sabe? E véi, ué, ele tá saindo daqui? Não, beleza. Ele tá literalmente saindo daqui, véi. Ô cara, para aí, véi. Doido, ele tá olhando aqui pra mim. Ele tá me percebendo aqui atrás. Ele viu que eu tô aqui com o Nightmare Bambam. Ó, ele tá me vendo aqui também. Ô véi, eu tô te vendo, tá? Esse cara é muito engraçado. Volta aqui, doido. Eu tô seguindo ele aqui no Brookhaven. Pera aí, vou pegar aqui o carro do hospital. Pegar aqui pra mim e tal. Estou nem aí, sabe? Doido, sai da frente. Acabou o freio, cara. Acabou o freio. Nossa, vem aqui, doido. Vamos dar um passeio aqui no Brookhaven. Eu tô aqui com o carro do Nels. Nem sei quem que é esse jogador, né? Mas, cara, você já era, tá bom? Eu vou te levar aqui pro fim do Brookhaven. Ele disse aqui, aonde tá me levando, Bambam? Para. Não, não vou não, cara. Você tava me zoando aí. Disse que eu sou feio, não sei o quê. Agora você vai ver, cara. Você vai ver aí o que é bom pra tosse. Tá, galera. Eu vou vir aqui. Eu disse aqui, sobe. Ó, doido. Você vai ter que subir aqui. Essa parte do Brookhaven. Ele disse aqui, por quê? Aqui, ó. Por causa disso, ó. Tá vendo? Ó, véi. Ele tá indo lá e tal. Você tá tentando, né? Aí, conseguiu. Beleza. Doido, foi mal, cara. Mas, você vai ter que pular aí. Porque agora, eu vou virar aqui outro monstro do Garten of Bambam, tá bom? Eu disse aqui, pula. Véi, ele vai mesmo? Ele disse aqui, eu posso dizer minhas últimas palavras? Ele disse aqui, é muito, é feio, viu? Meu Deus, que bicho feio. Ó, que isso, cara? Ah, é, véi? Vem aqui então, doido. Véi, vou jogar ele aqui no Void. Isso que acontece quando fala mal aí do meu avatar do Brookhaven. Um avatar que tá perfeito, sabe? Véi, esse aqui é o melhor avatar de todos. Agora, doido, eu vou tirar aqui todos os meus itens. Eu vou colocar esse aqui. Eu também vou usar aqui esse D, porque eu vou virar aqui o Opila. E, véi, eu vou usar aqui essa cabeça no Roblox. Isso aqui tá bem bizarro, viu? Caraca. Tá, peraí. Eu vou colocar aqui a cor certinha, né? Colocar aqui. Ué, qual que é o certo? Nem eu sei, tá ligado? Nem eu sei qual que é o certo. Vou deixar assim mesmo, tá bom? Agora eu virei literalmente Opila Bird. É, esse aí eu sei o nome, né? Esse é o único personagem que eu tenho certeza do nome. Até porque eu zerei ali o Gartel of Bambam 1. Eu sei que o nome desse aqui é Opila Bird, tá bom? Inclusive eu descobri sem querer que tem dois, né? Ontem eu tava fazendo aí o Gartel of Bambam do Brickhaven, o próprio jogo. E sem querer eu descobri que tem dois Opila Bird. Tem esse aqui e o azul, né? Ou não? Não sei. Mas, cara... Oh, tem um policial aqui! E aí, doido? Tranquilo, cara? Vou fingir que eu tô espionando ele, sabe? Será que ele percebeu que eu tô aqui? Cara, ele definitivamente percebeu, sabe? Ele tá me olhando aqui e tal. Ele tá vindo aqui. Ué, que foi, cara? Você nunca viu aí o Opila Bird no Brickhaven? Vem, ele tá me encarando aqui. Ele disse aqui, sai. É, você acha mesmo que eu vou sair, né? Não vou não, cara? Ele disse aqui, meu Deus. Arthur, você viu Opila? Ele tá aqui. Ué, cadê o Arthur, doido? Cara, ele tá falando com alguém aqui dentro, com o tal de Arthur. Mas, eu não sei quem que é ele, sabe? Ele nem sequer tá aqui. Ah, ele deve estar falando pelo chat. Verdade. Ele disse aqui, sim, Opila. Véi, eu vou trancar aqui a entrada. Ele vai ficar doido. Ele disse aqui, me ajuda. Vem na prisão. Véi, ele tá saindo aqui no Brickhaven. Doido, ele acha mesmo que eu não tô vendo ele aqui, né? Você acha que eu não estou te vendo, né, cara? Volta aqui, doido. Que eu tô te vendo sim, cara. E, véi, tem um monte de jogador me seguindo aqui, sabe? Eles viram Opila Bird e tão me seguindo. Véi, volta aqui, doido. Cara, ele acha mesmo que vai escapar de mim, né? Não vai não, cara. Opila Bird agora tem aqui uma Kombi. Doido, vem aqui, doido. Vem aqui, cara. Nossa. Aí, deu certo. Não, não deu não. Ué, deu sim. Cara, ele tá aqui no meu carro do Brickhaven. Meu Deus, cara. E, véi, ele disse aqui alguma coisa. Pera aí, vou colocar velocidade. Ele disse aqui, aonde tá me levando? Por favor, para Opila. Ah, não vou não, cara. Doido, eu sou Opila Bird e você já era, tá bom? Ô, meu carro. Nossa, véi, aquele carro de antes, ele ainda tá aqui, né? Beleza. Doido. Esse cara vai se arrepender de ter desafiado aí o Opila Bird, tá bom? Ó, eu vou jogar você aqui nessa parte do Brickhaven. Ah, véi, errei, cara. Véi, é muito esquisito o Opila Bird, sabe? Tipo, vendo aqui e tal, cara, ele parece uma gaivota muito louca, sabe? A pupila dele aqui, ó, tá tudo desse jeito e tal. Cara, é como se ele estivesse arregalando aqui o olho, sabe? Ih, véi, ele disse aqui alguma coisa. Ele disse, Arthur, ele parou no túnel, me busca. Ah, é, véi? Não vai não, cara. Eu não vou deixar você fugir aqui no Brickhaven, tá bom, cara? Véi, eu fiz drift sem querer. Ó isso aqui, doido. Meu Deus, cara. Mas, galera, eu vou te mostrar aqui o próximo avatar do Brickhaven. Nossa, que isso? Eu rampei ali sem querer. Eu vou te mostrar o próximo avatar assim que eu eliminar esse cara. Eu já sei como é que eu vou fazer isso aqui, sabe? Tá, eu tô vindo aqui na frente. Ó o drift. Nossa, que que é isso, cara? Que que é isso, doido? Tá, eu peguei aqui o meu hotel do Brickhaven, beleza. Ô, cara, sinto muito aí pra você, mas, cara, você vai ser eliminado, tá bom? Um, três, dois, um... Aê, véi, banido. Ele só desceu aqui a terra, né? Beleza. Galera, eu vou tirar aqui meus itens do Brickhaven e vou colocar esse aqui, doido. Eu também vou colocar aqui a camisa da... Nossa, qual é o nome dela? Doido, eu não lembro o nome dela, tá bom? Se você sabe, comenta aí, tá bom? Mas, eu sei que esse aqui é um dos personagens do Gartel of Bambam. Eu só não vou lembrar o nome, porque, galera, eu ainda não zerei o Gartel of Bambam 2. Eu ainda vou zerar e vou gravar lá no King Blocks, que é o meu canal secundário. E, véi, olha só isso aqui. Ficou literalmente perfeito, sabe? Tipo, ficou igualzinho mesmo, sabe? Igualzinho, cara. Doido, peraí. Eu vou pegar aqui o cofre do jogador. Tá, para fazer isso aqui, eu tô bem pequeno aqui no Brickhaven e, doido... Meu Deus, tá, tem um jogador aqui dentro. Eu tenho que ser rápido, antes que eu seja banido, né? Ah, o jogador tá aqui! Não, não vai me banir? Ah, vai sim! Meu Deus, cara, o jogador vai me banir, cara. Não, não vai não, não vou deixar. Nossa, eu tenho que sair, cara. Véi, o jogador quase me baneu. Meu Deus! Não, não, nossa! Teleportei. Cara, eu tenho muita sorte que eu consegui teleportar aqui no Brickhaven, porque senão eu teria sido banido. Literalmente. Meu Deus, cara. Ó, o jogador tá aqui dentro e tals. E aí, jogador, tranquilo? Tá, ela percebeu que eu tô aqui. Não? Tá, eu vou deixar aí um presente nessa casa do Brickhaven. Ó, tô aqui dentro e tals. Eu vou deixar aqui esse presente pra você. Nossa, doido, esse jogador vai ficar bravo. Eu tenho certeza que esse jogador vai deletar a casa dela, a do Brickhaven. Isso aí eu tenho certeza. Ó, cadê o jogador? Ó, véi, ela tá aqui na frente e tal. E deletou a casa. Vêi, é muito fácil de fazer os jogadores deletarem a casa, sabe? Qualquer coisa que eu faço aí no Brickhaven, se eu colocar algumas casas e tals, o jogador já vem aí e deleta a casa, sabe? Pera aí, eu vou pegar aqui a lanterna no Brickhaven. Esse aqui, ó, achei. E doido, cadê o jogador? Ó, ela tá ali na frente e aquela casa também foi deletada, sabe? Aquela casa ali na frente foi literalmente deletado. Ó, o jogador tá vendo aí, tá pensando aí sobre a vida e tals. Doido. É, ela tá vindo aqui. Ué, ela tá vindo aqui na minha casa. Doido, esse jogador vai ser banido, sabe? Ué, véi, tem dois jogadores aqui. Tem esse e esse aqui. Véi, o que esse jogador tá fazendo aqui na minha casa, doido? Ela não percebeu aqui que essa casa é literalmente de um personagem do Gart of Bambam? Véi, eu realmente não lembro o nome desse personagem, tá bom? Se você sabe, doido, comenta aí, cara. Véi, eu tô vindo aqui dentro. E cadê o jogador? Ué, véi, ela subiu aqui em cima. O que que foi, cara? Tá, pera aí, eu vou subir aqui. E cadê o jogador, doido? Ué, não subi, não. Oxi. Véi, o jogador sumiu. Não, pera, o jogador tá aqui embaixo. Ué, e como é que eu não vi? Véi, o jogador quer ser atendido aqui no Brookhaven. Doido, tô aqui. Ih, véi, ela disse aqui... Oxi, o que que você é? Ah, eu também não lembro o nome, tá bom? Mas, cara, eu digitei isso aqui e agora eu tô literalmente voando, sabe? Ué, o jogador saiu daqui. Oxi, eu só comecei a andar desse jeito e o jogador tá fugindo. Ué, véi, que esquisito, cara. Ó, véi, ela tá me espionando aqui no Brookhaven e tals. Ó, eu tô te vendo, tá? Eu tô te vendo daqui, cara. Oxi. Doido, eu tive uma ideia. Eu vou banir esse jogador da minha casa, sabe? Ó, véi, ela nem sequer percebeu que eu saí dali e tals. Aí, véi, banido. Cara, do nada o jogador começou a fugir, doido. Que que é isso, cara? Véi, eu sou tão feio assim pros jogadores fugirem do nada. Ah, véi, eu tô começando a ficar triste, sabe? Galera, agora eu vou virar aqui o melhor monstro de todos. Esse aqui eu também não lembro o nome, tá bom? Me perdoe, cara. Mas, galera, vou usar aqui esse D aqui também, beleza? Esse aqui é o segundo. E o terceiro, doido, é esse aqui, ó. Vou usar aqui o terceiro. E, véi, olha só que top! Tá, vou deixar aqui verde. Véi, eu tô igualzinho, sabe? Eu sei que monstro que é esse, eu só não lembro o nome, né? Ó, tô encarando aqui o jogador. E, véi, eu vou pegar aqui seu cofre, tá bom, cara? Foi mal aí, foi mal aí, jogador. Mas eu vou pegar aí o seu cofre do Brookhaven. Aí, doido, peguei aqui. Uxi! Tá, não sei o que aconteceu, doido. Mas eu sei de uma coisa. O jogador provavelmente ouviu o barulho e tá vindo aqui me banir, né? Isso aí eu tenho certeza. Aí, doido, peguei aqui o cofre. O que que tá acontecendo? Eu literalmente não consigo pegar o cofre do Brookhaven. Cara, não sei o que que tá acontecendo, mas definitivamente isso aí não é normal, sabe? Aí, doido, peguei aqui o cofre. Dessa vez eu peguei, né? Nossa, finalmente. Meu Deus! Tá, o jogador tá aqui. Eu tenho que aumentar aqui meu tamanho? Não, não vou não, né? E aí, véi, tranquilo. O jogador tá me vendo aí e tal. Você tá pensando aí sobre a vida. Ó, vou deixar aí um presente na sua casa do Brookhaven. Nossa, doido, olha só o que eu fiz aqui na casa do jogador. E, véi. E aí, véi, tranquilo. Ele disse aqui que você é o Jumbo. Ah, o nome desse daqui é Jumbo. Ah, da hora. Da hora que esse jogador deletou a casa. E, véi, tem um jogador vindo aqui na minha casa do Brookhaven. Vem, sai fora. Não, véi. Pessoas não são permitidas aqui na minha casa do Brookhaven, tá bom? Tá, tô vindo aqui dentro. E cadê o jogador? Ué, véi, o jogador sumiu. Cara, eu tenho que banir esse jogador do Brookhaven, porque não é permitido vir pessoas aqui. Aqui, ó. Banido, cara. Tá, véi. Eu tô vindo aqui na frente e doido. Ué, que que é isso? Oxi. Do nada apareceu um jogador aí, cara. Como assim? Ah, véi. Mais um tá vindo aqui, doido. Sai fora. Aí, banido. Cara, por que que todo mundo vem aqui na minha casa do Brookhaven do nada? Tipo, parece que tem um diamante aqui na minha casa. Que traz todos os jogadores aqui, né? Porque não faz sentido, doido. Todo mundo vem aqui do nada, cara. Do nada mesmo. Tá, véi. Eu tô vindo aqui na frente pra assustar algum jogador. Ih, véi. Ó, tem um jogador vindo aqui, tá? Eu vou aumentar meu tamanho, ficar desse jeito. Ih, véi. Será que ela percebeu que literalmente tem o Jumbo aqui? É, eu acho que o nome dele é Jumbo, né? Eu espero muito mesmo que seja. Ih, véi. Ela mandou aqui um emoji de coração. Oxi. Ela tá apaixonada aqui pelo Jumbo. Que que é isso, cara? Oxi. Ela disse aqui, quer namorar comigo? Sai fora, doido. Eu não quero não, cara. Oxi. Vem, o jogador tá pedindo aqui um monstro em namoro, sabe? Tá, eu voltei aqui na minha casa. Ah, é, doido. Volta aqui então que você vai ver, cara. Ah, não consegui banir, doido. Eu ia banir os jogadores do Brookhaven, mas não consegui. Ó, tem esse aqui, sou seu fã. É nóis, cara. Tá, eu não vou banir esses caras, tá bom? Vou deixar eles em paz. Eu vou trancar eles aqui dentro. Ô, galera. Vem aqui, ó. Duvido. Tá, eles tão vindo aqui e tals. Aí, véi. Eu tranquei eles aqui dentro. Oxi. Esse aqui tá atravessando a parede. Véi, eles tão literalmente trancados aqui. Eles não sabem o que fazer, sabe? Doido. Eu vou colocar fogo nessa casa do Brookhaven. Tá, primeiro eu tenho que atravessar aqui a parede. Beleza. Deixa eu vir aqui dentro. Aí, véi. Eu tô aqui. Doido. Eu vou colocar literalmente fogo aqui. Ah, ele saiu, doido. Que isso, cara? Desumilde. Ué, esse jogador voltou. Ela disse aqui... Oi. Véi, por que esse jogador quer namorar um monstro, véi? Eu não tô entendendo, cara. Ela disse aqui... Eu achei você bonita, mas por que tá fugindo? Véi, porque o jogador quer literalmente namorar um monstro, véi. Se o jogador quer namorar um monstro, isso quer dizer que tem um parafuso faltando no jogador, sabe? Ó, tem outro vindo aqui e tals. Eu disse aqui... Oi, moça. Véi, eu quero pedir a opinião dela pra saber se eu sou bonito mesmo ou se é eu que tô ficando doido e tô achando que isso aqui não é bonito não, sabe? Ó, eu disse aqui... Moça, seja sincera. Você acha um avatar bonito? Ela disse aqui... C-E-O-I-U. Quê? O que o jogador tá dizendo, cara? Véi, eu não tô entendendo, não. E, véi, ela disse aqui... Eu acho... Não, eu tenho até medo. Ela tá falando aqui hashtags e tals. Ó, eu disse aqui... Você achou um avatar top? Ela disse aqui... YouTube-Tube. É... O quê? Eu não tô entendendo, véi. Ela disse aqui sim. Tá, eu vou sair daqui, doido. Eu não tô entendendo o que que eles tão dizendo. Do nada, ela disse YouTube-Tube. Hashtags, hashtags. Mas, cara, eu vou virar aqui outro monstro do Garte of Bambam. Literalmente. Tá, eu vou te ensinar como virar o Slime. Pelo menos, cara, esse é o nome que eu acho que ele tem. Tá, eu tô colocando aqui os ID's. Galera, coloque os mesmos ID's que eu tô colocando, tá bom? Presta atenção aqui, que eu já coloquei três ID's. E, véi, olha só o avatar que eu virei. Literalmente, véi, eu virei o Slime. Assim, eu não vou lembrar se o nome desse aqui é Slime. Pelo menos o nome dele no Roblox era Slime. Tem um jogador aqui, tem outro aqui na frente. Véi, será que eu não tô assustando nenhuma pessoa não, véi? Cara, porque nenhuma pessoa tá fugindo de mim, sabe? Eu pensei que os jogadores iam fugir, não sei o quê. E aí, doido? Tranquilo? É, esse jogador aqui tá dormindo, cara. Literalmente. Tá, vou tentar assustar aqui outro jogador do Brookhaven. E, véi, tem um jogador me olhando aqui. Ué, que que é isso? Oxi! Ela tá me olhando, ela tirou aqui o binóculos e tá fugindo. Ô, véi, volta aqui, doido. Tá, eu tô achando que eu encontrei aqui um jogador que tá com medo do meu avatar. Literalmente. Ô, véi, volta aqui, doido. Você acha mesmo que vai fugir aqui do Slime do Gartel of Bambam? Não vai não, sabe? Aí, galera, se você acompanha Gartel of Bambam, comenta nos comentários todos os nomes dos monstros, porque eu quero muito mesmo saber. Ó, o jogador tá vindo aqui em cima e tal. Os doido, volta aqui, cara. E, véi, ela disse aqui, credo, sai, bicho feio. Ô, que isso, cara? Eu sei que eu sou um monstro aqui no Brookhaven, eu sou slime, mas mesmo assim, cara. Ué, ó o que tem dentro do slime. Ela disse aqui, credo. Ó, que isso? Véi, eu sou tão feio assim. Ah, beleza, véi. Não, depois dessa, eu vou até mesmo sair daqui, véi. Não, eu vou nem sequer mais assustar os jogadores, cara. Depois dessa aí que aconteceu. Doido. Eu tô decepcionado, sabe? Comigo mesmo. Eu pensei que os jogadores iam ficar com medo, mas, na verdade... Ai! Eu vou ser banido. Não, não vou não, cara. Mas, na verdade, cara, eles estão me achando feio. Ah, véi, que isso, cara? Desumilde. Não, por causa disso, eu vou estragar essa casa do Brookhaven, sabe? Ó, vou deixar aí um presente, presente aí pro jogador. Nossa, esse aqui vai ficar bravo, viu? Eu tenho certeza. Nossa, eu tenho que sair daqui. Aí, deu certo. E, véi, cadê os jogadores? Ué, véi, sumiram. E, véi, se vocês querem a parte 2 com mais avatares do Gartel of Bambam, deixem aí 5 mil likes e 2 mil comentários, beleza? E agora, seleciona aí qual vídeo você vai estar vendo e até mais.